De volta e olha só, a energia solar tem ganhado bastante destaque no Brasil e pela grande adesão, o segmento se tornou alvo de quem busca por um espaço promissor no mercado de trabalho. Uma carreta da Associação Brasileira de Geração Distribuída está rodando o país para oferecer cursos. Catanduva é a cidade da vez para quem procura por qualificação no setor. No Brasil, a energia solar já ocupa o segundo lugar como principal fonte de abastecimento, atrás apenas da energia produzida pelas hidrelétricas. Uma situação que abre oportunidades no setor, principalmente se houver mão de obra qualificada. E esse é o objetivo da carreta escola da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Já rodamos praticamente todos os estados do Brasil, capacitamos mais de 3 mil alunos com 1 kg de alimento. E ela trabalha, ela chega na localidade junto com a instituição de ensino, junto com a prefeitura, trabalhando nas localidades. A BGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, junto com a Howard, trouxe esse propósito para a gente passar conhecimento como um todo. Para as pessoas começando, aquelas que são leigas, aquelas que são consumidores, aqueles estudantes, todos aqueles que queiram entender e se capacitar através dessa fonte de energia solar fotovoltaica inesgotável. Pela área que eu estou estudando, mecatrônica, a gente sempre vê sobre eletricidade em geral. E é um a mais que a gente aprende, né? Sobre energia solar, painéis fotovoltaicos. A carreta escola é toda equipada com sistema solar fotovoltaica, para o aluno ter uma experiência aqui na prática. E aqui, até a água é resfriada com essa tecnologia. A gente tem duas modalidades. A modalidade é introdutória para todo o público, né? Isso serve para todos, você que é consumidor, você que é aluno, professor, independente da pessoa. E a gente tem a modalidade já integradora, que é mais voltado para as empresas. Então, a gente fez, de fato, um curso para atender a toda a população. Legal, né? Olha, a carreta está posicionada dentro do Instituto Federal de Catanduva, aguardando os novos alunos. O endereço é Avenida Pastor José Dutra de Moraes 239. As inscrições também podem ser feitas no site agd.com.br barra Roadshow.